E alguém sozinha ali? Siga o bonde, eu vou me peguei, porque? Eu vou me peguei, porque eu vou me peguei Eu vou me peguei, eu vou me peguei Deixar eu vou me peguei, parceiro E hoje eu tô aqui, tô a roupa e de medo Fique a casa, vinha, faz de mim sair Hoje eu tô aqui, agora eu vou me peguei Agora o tabuleiro vai cantar esse refrão Eu vou me peguei, porque? Me peguei, porque eu vou me peguei Eu vou me peguei, beijo na boca e fazer Mais uma vez eu quero ouvir Eu vou me peguei, porque? Me peguei, porque eu vou me peguei Eu vou me peguei, beijo na boca e fazer Cadê o grito da galera de Itabuleiro? Joga no zinho do céu aí! Chama, vatá!